O Hospital Unimed Ribeirão Preto, na Zona Sul, iniciou a obra de uma segunda torre. A previsão é de 30 meses para a conclusão do prédio. Porém, haverá uma ocupação gradual do novo espaço com início em agosto deste ano, com ampliação da UTI adulto, que passará dos atuais 21 leitos para 31, e implantação da UTI infantil e neonatal, com 10 leitos. O hospital terá condições de duplicar a capacidade de atendimento e de oferecer novos serviços aos mais de mil médicos e mais de 150 mil clientes dos planos operados pela Cooperativa Médica em Ribeirão Preto e região. A expansão que estava planejada para 2023, já no plano diretor do hospital, que nós acabamos antecipando para 2021 por força de dois fatores. O primeiro deles foi a aceitação do hospital pelo nosso público. Ele se tornou uma referência rapidamente. E o segundo, sem dúvida alguma, foi a pandemia trazida pelo coronavírus.